Alejandro fez o gol mais bonito da rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Que golaço! Gol de bicicleta, gol por cobertura, encasso, um goleiro alto. Mas a bola foi perfeita. Um gol memorável para jamais esquecer. Um dos mais bonitos da história do brasileiro. Os comentários arrasgam elogios ao golaço dele e também a polêmica dos pênaltis. Sem enrolações, vamos para o vídeo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Cara, é muito rápido o raciocínio do Alejandro. Porque quando o atacante, pelo menos as falas, isso foi a fala deles, não é a minha. Ele tem que decidir rápido. E aí a decisão dele de pegar a bola no mais alto ponto, talvez foi a chave do golaço. E de costas. Você vê que ele não sabe onde... Possivelmente ele tem uma visão de onde ele estava. Questão posicional. Então eu estou quase no meio do gol. Então assim, se eu fizer um movimento de bicicleta e ela pegar do jeito que eu quero, eu posso fazer o gol. Deve ter sido isso o pensamento dele. Agora, a biomecânica é algo absurdo. E ainda vai lá na bochecha do outro lado, praticamente na gaveta. Ele estava indo, ele volta, vira o corpo e dá a bicicleta. Olha lá. Ele estava indo, volta. Cara, é um golaço absurdo. Absurdo. Perfeito ali. Ele depois no boleiragem, ele fica até sem palavras quando perguntam para ele. Mas você pensou mesmo em fazer o gol? Ele fala, é. Aí ele fala, é na hora ali é muito rápido e eu resolvi dar a bicicleta. Vamos ouvir o Cássio e o Alejandro. A vítima e o Algos. O autor. Na jogada. E o autor desta obra-prima, ontem no Barradão. Aquela bola ali é uma bola difícil. Eu tentei até num posicionamento até mais agressivo, que eu achei que a bola ia cortar por dentro e ia passar pelo primeiro zagueiro ali e eu ia ter que ter o enfrentamento com o Alessandro. E infelizmente o João conseguiu tirar no primeiro momento e depois vocês sobre golaço aí só tem fera aí. Vocês sabem bem como é que é. Já fizeram muitos. Ele acabou acertando um grande chute aí e não tinha o que fazer aí. É só aplaudir mesmo. Pegar a bola e jogar para o meio e vamos tentar e conseguir o empate pelo menos. A gente vai ser feliz, mas é mérito dele. Um grande gol que ele fez hoje. Eu confesso que eu não vi o replay, mas com certeza depois eu vi o replay com calma. Não tenho a menor dúvida até pela dificuldade, o jeito que ele pegou na bola ali que não é fácil. E ele foi muito feliz no gol assim. Um belo gol assim. Eu cheguei, eu não vi ainda o gol, mas pelo que todo mundo está falando, acredito que esse seja o mais bonito. Foi um pouquinho do que o Dodô fez, né? Vários gols bonitos. Então acho que eu fico feliz pelo gol e mais infeliz ainda pelo resultado contra uma grande equipe. Jogar acho que 70 minutos com um a menos não é fácil. Então é comemorar esse gol que eu trabalhei muito. Fiz alguns nos treinos e a rapaziada falou, achei que você ia fazer só em treino, mas graças a Deus eu pude fazer no jogo também. Acho que no Cássio fica especial com todo o respeito pela história do Cássio, o tamanho do goleiro que é o Cássio. E ali é mais recurso, né? Que a bola sobe, você tem que tomar decisão rápida ali e eu fui feliz. Deixa eu jogar uma pilha na galera do Boleiragem, já que essas entrevistas aconteceram no programa e o Cássio chegou ali e disse que a galera do Boleiragem já fez muitos desses. Eu desafio a equipe do Boleiragem a achar esses gols do Roger, do Grafite, do Caio e do Dodô, acho que deve ter. É, eles mostraram ontem, mas nada muito próximo. Vamos dar uma semana pra eles, então, procurarem mais. Vê se tem alguma imagem de treino. Trabalha nos arquivos e aí na segunda que veio o Boleiragem acha uma imagem de cada um. O melhorzinho foi do Caio, que ele faz no Mundial Sub-20, que ele pega um meio voleio assim, ó. Melhorzinho agora do Dodô, que faz gols bonitos, não achou. O Roger também foi um no Morumbi, que ele cava por cima do Rogério, que é uma bola saindo. Ah, então ele já tem uma pasta. Já, já tinha, já mostrou. Já mostrou, mas não chegou o próximo desse aí. Então vamos dar mais uma semana, então, pra procurar ele um pouquinho mais. Então, o mais próximo pra mim foi o golaço do Grafite. Aí a tribo que ele fez lá, que o final dele vem de calcanhar, pra mim foi o mais próximo. Esse foi o golaço do gol mais bonito da história da Bundesliga lá, pelos próprios... Mas a biomecânica do Alejandro vai ser difícil achar esse gol, viu? Bom, o certo é que nosso aqui também não vão achar, né? Ah, não, não. Isso aí já nem... Do Richardson, talvez. Esse desafio jamais lançaria. Vamos agora pro primeiro gol do Vitória. Porque como destacou o Conrado, a bola bateu no braço, né, direito do Lucas Silva. E embora o gol tenha saído na sequência, o juiz já tinha pitado o pênalti. Vocês imaginem se por acaso todo gol é checado, né? Todo pênalti é checado. Então, vocês imaginem se, por exemplo, o VAR chama a checagem, né, normal, né, e concluem que não foi pênalti. Imagina a revolta que não ia dar nos jogadores do Vitória. Porque aí o gol não teria valido, de nenhuma forma, né? A pitou, tá parado o jogo. Ou se tem o pênalti, o pênalti é desperdiçado. Também. É, mas aí, cara, assim, se o juiz apitou, não interessa. É, porque teve a desmobilização, né? O juiz apitou, não interessa. Por isso que eu considero que esse foi o primeiro erro do juiz. Isso foi um erro, porque ele tem que esperar um segundinho ali pra sobrar. Primeiro, poderia não ter sido pênalti. Tem isso. Pra não parar qualquer tipo de lance. E segundo, que foi gol. Ele atrapalha o Vitória. Por acaso, o Vitória fez gol de pênalti. Esse negócio que pênalti não tem vantagem, isso é uma falácia. Óbvio que tem. Se bater o cara tá na cara do gol, você espera pra ele fazer o gol. Isso é a regra. Então, ele já errou aí. E aí a gente pode discutir se isso é mão ou não. Eu acho que é o futebol mundial, eu tô falando isso todo o programa que eu participo, O mundo está debatendo mão na bola. Não é só aqui no Brasil. Porque não tá claro pra ninguém. Essa aqui é a verdade. Não tá claro pra ninguém. Cada um acha uma coisa. Cada juiz acha uma coisa, que é ainda pior. Cada pessoa que tá no VAR acha uma coisa. O VAR do Brasil, o VAR da Inglaterra, o VAR da Alemanha. Então, tá todo mundo debatendo. A Inglaterra, a Premier League, a liga lá da Inglaterra, antes de começar esse campeonato, que começou agora no último fim de semana, mandou uma guia pra todo mundo. Uma dessas regras, como vamos interpretar. E uma das coisas era a mão na bola. Mão na bola muito perto. Como essa, né? Exatamente como essa. Essa achei muito perto. Muito perto. Não dava tempo do Luka Silva tirar o braço. Se o cara não tá claramente aqui com o braço aberto, trapando o gol, não é pra dar pênalti. Isso foi informado ao juiz e, obviamente, aos clubes e aos torcedores. E logo na primeira rodada, um Chelsea-Manchester City, teve um lance assim. A bola vem no braço do Kovacic, bem parecido com esse. O braço do Kovacic tava até mais aberto. Eu ia falar, é até mais... O Luka Silva tá recolhendo. Claramente ele tá recolhendo. Ele não conseguiu fazer isso aqui, né? Claramente ele quer proteger pra não bater no braço. E não teve tempo de tão perto e de tão rápido que foi o chute. O do Kovacic era até mais polêmico. Ele vem com o braço aqui, né? O cara tenta dar um drible pra dentro. Ele tá com o braço aqui e bate. Mas como tá perto, mandou seguir o juiz e o VAR foi lá e ratificou. Então é algo que o futebol mundial tá debatendo e precisa debater. Porque é um problema realmente, dado as novas regras do futebol, principalmente com a entrada do VAR. Porque tem muita mãozinha ali dentro da área. E a gente sabe, pênalti é a penalidade máxima. O cara tá com a bola parada pra fazer o gol. Então é algo sério. Então isso tem que ser debatido. Eu acho que esse tipo de lance não deveria ser marcado. Detesto só repetitivo, mas vivo repetindo isso aqui no Seleção. O futebol tinha uma regra que durou décadas. E nunca foi uma regra perfeita. Porque o futebol é um jogo imperfeito mesmo. Mas era uma regra de fácil compreensão. E por mais que ela provocasse injustiças, ela tinha apenas uma linha. Cabia ao juiz julgar a intenção ou não do jogador em caso de uma mão na bola ou bola na mão pra apitar uma falta. Eu sei que não é a regra perfeita. Mas quando o futebol decide abolir essa regra e passa a fazer várias outras tentativas, a gente só foi piorando a situação. Ela foi ficando de difícil compreensão, de ninguém mais saber quando é pênalti, quando não é. E tornou o que parecia injusto ainda mais maluco, confuso e injusto no meu entendimento. Tá muito difícil hoje em dia entender. Eu acho que o VAR mudou isso também. Porque tem vários lances que você vê até os jogadores dentro de campo, não tem ninguém pedindo mão. Ninguém nem percebeu o que aconteceu. E aí vem o VAR, câmera lenta, olha, raspa aqui na mão. O VAR tá mudando a concepção de algumas regras. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Não perder a essência do jogo. Isso não só pra mão na bola, pra falta. Porque, ah, tá lá no texto. Ah, trava da chuteira na canela é vermelho. Tá, quando o cara vai na maldade. Mas às vezes o cara encosta ali completamente sem querer. Todo mundo viu em campo, jogadores, não tem ninguém pedindo vermelho. Aí vem o VAR, olha em câmera lenta, aí mostra pro juiz. Para, volta, aí o cara vai lá e dá um vermelho. O futebol tá numa crise de regras. Acho que isso é muito claro. O futebol vive uma crise de regras, assim. E precisa de gente menos burocrata e mais gente do campo, na minha visão. Pra saber como as coisas podem funcionar na prática. Mas vamos agora à falha do Neres. Ainda tava 2 a 0. Vitória mandando na partida. A Cruzeiro jogando muito mal no primeiro tempo. E aí, por volta ali de 37, 38 da primeira etapa, o Neres vai fazer isso daí. Ele perde a bola. E ali, Henrique, me parece que era melhor deixar o jogador do Cruzeiro seguir do que ser expulso. Corre atrás. Era uma possibilidade, né? Porque ainda tinha um goleiro. E aí não dá pra saber se o jogador, o atacante do Cruzeiro, faria o gol ou não. Tem uma possibilidade. Agora, acho que ele ficou tão assustado com a forma como aconteceu, que é muito rápido, né? É a reação, né? Ele já perde, ele já bota o braço. A quantidade de chuva. O detalhe que você falou, eu acho que é importante, Henrique. Tem até, no outro replay, não sei se dá pra ver certo. Mas é que ele vai dominar com a trava. Como se fosse futsal, quem acompanha a futsal, você domina embaixo do pé pra já puxar pro lado. Ele foi fazer isso só com a trava de chuteira e molhado. Numa chuva. E aí a bola escorrega e vem o Caio Jorge, que teve medo também, tava ligado nesse erro. E muita chuva, né? Domina com a chapinha aqui, né, Henrique? E do lado mesmo. Tira da região do gol. E na sequência da falta tem a mentalidade já incutida em todos os jogadores. Mas o Caio Jorge tá caindo e ele já tá pedindo cartão. Ele mal toca no chão, ele já levanta assim pedindo cartão. Mas é que esse era muito claro. É o cartão que vai mudar o jogo. Tem o Nery. Tem o tratamento de partida. Não, não precisaria. O juiz viu, todo mundo viu. Tem o VAR, mas é assim, pedir já é uma... Tem um... Só um detalhe rapidinho desse lance, que o Nery jogava no Cruzeiro, né? Há pouco tempo atrás. Então teve um gostinho especial, a gente brinca às vezes de lei do ex quando o cara faz. Foi alguma coisa ao invés, porque o torcedor do Cruzeiro criticava muito o Nery. Ele não vinha bem desde que tava na Série A. Então o cara sai, depois da torcida reclamar muito, vai pra um outro time e falha e meio que ajuda o time dele. Não, e ele encaixou. Porque o Camutanga tá muito tempo machucado, ele entrou e encaixou nessa defesa do Vitor. Ele e o Wagner Leonardo. E tá aí o autor do golaço, Alejandro do Vitória. O Vitória levou empate no final com um jogador a menos, mas conseguiu sair da zona do rebaixamento. E agora já respira um pouco mais aliviado. Deixe seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo.